Hipertensão arterial é uma doença mais conhecida como pressão alta e você já deve ter ouvido dizer que pressão alta não dá direito a benefício previdenciário. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas e te ensinar como você, portador de hipertensão arterial, pode garantir o seu benefício previdenciário. Primeiramente, precisamos deixar claro que a pessoa para receber um benefício previdenciário por incapacidade deve se submeter a uma perícia lá nos átrios do INSS. E se o perito constatar que a sua incapacidade é total e temporária, então você receberá um benefício chamado auxílio-doença. Mas, se for constatado uma incapacidade total e permanente, você receberá o benefício chamado aposentadoria por invalidez. Os requerimentos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do hipertenso, geralmente são indeferidos, são negados pelo INSS, porque muitas vezes o segurado chega para o perito com um laudo, com um receituário médico extremamente frágil, no qual consta somente a resistência de hipertensão arterial, somente a resistência da pressão alta. Veja, para você conseguir o seu benefício, não basta comprovar a existência de uma doença, você precisa demonstrar que os sintomas dessa doença ou que os efeitos colaterais dos medicamentos para tratar essa enfermidade causam incapacidade para trabalhar na função que você está acostumado a exercer. Nós sabemos que alguns dos sintomas da hipertensão arterial são dores de cabeça, zumbido no ouvido, tontura, visão turva, embaçada, dores na nuca, sonolência, fraqueza, uma sensação de cansaço extrema. Agora, olha só, imagina um enfermeiro com uma visão turva, embaçada. Percebe que a profissão é totalmente incompatível com o sintoma da doença. Imagina um motorista de ônibus com tontura. A profissão é incompatível com esse sintoma que a hipertensão arterial causa nesse segurado. Então, quando você vai na UNSS, você precisa comprovar qual sintoma é incompatível com a sua profissão. Comprovando sintomas sem compatibilidade do seu trabalho com os sintomas que a pressão alta gera no seu organismo, provavelmente você vai receber um benefício temporário, que é o benefício auxílio-doença, e que você receberá por um período de tempo até que esse tratamento seja realizado e esse sintoma não mais interfira na sua vida profissional de forma que não te prejudique. O que acontece é que muitas vezes a hipertensão arterial dá causa a outras doenças, dá causa a enfermidades mais graves e quando então percebe-se que o fato da pressão alta pode gerar um infarto, uma cardiopatia grave ou até mesmo um AVC, essa pessoa provavelmente terá direito a se aposentar por invalidez. Mas lembre-se, sempre é necessário comprovar que os sintomas ou essa doença gravosa é incompatível com o seu trabalho habitual, aquele que você está mais acostumado a exercer em todo o seu histórico laboral. A dica do dia é que você, no momento da perícia, comprove que está sendo submetido a um tratamento médico por conta da hipertensão arterial. Não basta chegar no momento da perícia com um laudo, com um relatório médico somente. É interessante você levar um prontuário médico que comprove que você vem se submetendo a um tratamento já há algum tempo que você costumeiramente é afligido pela hipertensão arterial e os seus sintomas e os efeitos colaterais dos medicamentos que você faz uso. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Seguindo todas elas, certamente você terá bom êxito no dia da sua perícia. Nos siga em nossas redes sociais, fique sempre atualizado de tudo o que postamos diariamente.